Sua força de vontade, e vê até onde isso vai durar Só que eu sou o zágalo do rap, não vão ter que me engolir, vocês vão ter que me aturar Tipo aturado, faturado, faturando e fraturando a sua camicular Crack Tudo bem, cê busca a evolução Só que a rima é muito brava, agora eu mando de improvisação Essa aqui é a Nath, tudo bem, eu vou além Anda com o Fabio Brau e mesmo assim não rima bem Anda com o Fabio Brau e ainda não rima bem Então quer dizer que se andar com a puta, cê vai dar o cu também Melhor sua puta ficar calada Porque você não manja no quesito improvisada Na real você sabe, sem a puta dá que grata GTA, pra pegar ele é só dar duas buzinadas Puta do GTA, esse idiota Os caras comem ele, atropelam e pegam o dinheiro de volta Só que sua rima meu mano, agora tá aí de volta Cê pegou a puta e ela olhou pra você Grandes empresas e pequenos negócios Eu vou rimar novinha, mas não te chamo de capeta Você tá parecendo um rap fit de jaqueta 30 segundos pra eu não te matar Muita energia para a galera passar Aê, é gelo fi aqui em SP Mas com a minha rima vou fazer tu escorregar Novinha, vou te falar De bundar no gelo voa, cê vai papapá Aê, vou te falar A fuga das galinha, a fuga das galinha Esse é o caminho engravidou a galinha Nasceu o pai, olha o tamanho do pintinho Tira para eu esmagar na improvisação Falou várias mentiras, mas eu tô tranquilão Minha rima tá zoando e eu tô suavão Se ele é o pintinho voando, eu sou o pintão Aê, 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 aê Com certeza, sabo, dia até de Chernobyl O último cracudo que comeu, pinto caiu Aê, 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 aê Vê se esconde, né, bacana Aí ela aprendeu que foto do Face se engana E não tem saudade na moral Ela te viu no bailão, no passinho, te deu tchau Quer competir, quer mais feio? Eu não tô entendendo Fui dar ideia na cadeirante e a mina saiu correndo Você deu ideia na mina? Nem isso, eu tenho coragem Aí você vai ver que a rima já repara A mina disse, nossa, você é bonito por dentro Por isso que eu dei a ideia com o Hayouji na minha cara Ela cantava, a cuca que vai te pegar Cê sabe, pode pagar, mando aqui, colabora Ela cantava, a cuca vai te pegar E eu cheguei na cuca, mas não entomei um fora O sapão, eu fico puto Agora que eu mato o gama punta do Naruto É o gama punta do Naruto, eu sou asteca É treinado pelo girar e não come uma pereneca É charuto de carne não Agora eu te mato em falso alvoroço E você é anatomia, curte o músculo sem osso Amigo Continuando a rima de improviso que eu vim pra apresentar É anatomia que curte o músculo sem osso E você é gordinho que curte o morango com o pescoço Mato mota, idiota Só não pisar no meu boot Depois que conhecer o morango com o pescoço Visita até mais hortifruti O futebol sim pode far no freestyle Que é louco, que é sequelado Você é Coreia, parabéns Na primeira fase hoje você tá eliminado Esse rap, mano, o cu que não sucumbiu Você cai na primeira e eu represento na final Igual o Brasil O bagulho aqui pra tu Já que assiste futebol, rapaz Enfim a bola Eu tô de vez Pode falar, meu mano Eu sempre vou fazendo rap que já em brasa Puxou de futebol e não basta decorar da força a bola de casa Eu vou falar, aqui é batalha de ideia Não vai constar decorado igual no PA Meu Deus, que vacilação Além de pegar a minha bola Joga, minha bola É excremento Vou fazer um rap aqui que é o monumento Olha só, esqueci que você falou Mas tanto faz, eu sou o pai de sua boa É, movimento, movimento Eu vou falando, não sou detento Não sou fermento Não dê atento Você tá querendo o que? Olhar pro meu monumento? Olha Olha Tá suave? Tá tranquilo? Vou te explicar um bagulho louco Não encara não Não gosto de homem Eu gosto de mulher O seu é escroto É Bagulho é fato É diferente Quer me encarar? Na moral Encara minhas fotos Na moral Minha face não quer enxergar Na moral Você é feio Na moral Você é o Breno Na moral Eu pensava que era um outro esqueleto Outro esqueleto? Tá vendo como ele não manda no free? Me encara de costas Esse daqui é o cara que vai preso E deixou o sabonete cair Na moral Eu não fui preso Vou falar o bagulho louco Ele foi preso O sabonete caiu O cara chegou e enfiou de novo É O sabonete é fato Você vai apanhando O bagulho é fora Eu não fui preso Você foi Basta do sabonete, irmão Ô popó Cala sua boca Que eu te rapo É melhor você fazer um chuca Pra lavar esse seu buraco É louco, mano O que você tem? Na moral Eu não entendo nada do instrumental O que eu tenho é um medo do nada Na moral A única coisa que eu tenho medo É nada Nada Você sabe por que? Um pata que nem você Não faz nada Você tem medo de nada Então calma Deixa eu pensar Se ele tem medo de nada Então é fácil de vencer É só jogar ele no mar É difícil você pegar Não, você é retardado Ele pode até ser mais alto Mas deve estar louco Seria contraditório Se no Basca Eu te desse um toco Sabe por que? Sei lá, Dainha De tomar toco Tá acostumado A tomar das novinhas Esse é um jogo Que as novinhas nem confeiteiras E vive te dando o bolo Mas eu tomo o toco Das novinhas Eles só não levam a dolo Pra elas Porque primeiro Cheira a farinha Isso que você é, cuzão Eu mostro pra você Meu mano Que é sem ibope Puta que pariu Você parece o Snoop Dogg Só que com a barbicha de bode Isso eu sei Eu sou Snoop Dogg Moco in every day Atrofelo Esse cara Ele não manda se marrara Eu atropelo esse cara E nem preciso de um carro Seu brinquedo de pular moletom É bituca de cigarro